Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez em um vídeo no canal, onde nós vamos falar de Assassin's Creed. E dessa vez, Assassin's Creed Syndicate. O jogo recebeu um patch de correção não faz muito tempo. A gente fez vídeo, acompanhou, tudo certinho, para que a galera consiga rodar no PlayStation 5, que até então era a única plataforma onde o jogo era realmente taxado como incompatível pela própria empresa. Mas agora está tudo ok. Então tem uma galera voltando a jogar o game no PlayStation 5. A gente está fazendo bastante live do game e isso é legal porque impulsiona outras pessoas a dar uma chance para o game, pessoas que nunca jogaram, enfim. Por isso a gente está trazendo mais conteúdos de Syndicate. E ontem, galera, ontem eu fiz um vídeo onde eu mostrei para vocês como utilizar um mod do PC para que você use o capuz o tempo todo. E eu vi que a galera do console ficou muito cabreiro. Ah, mano, é de PC, mas eu não tenho PC, eu uso no console e tal. Então eu vou mostrar para vocês no console como que você utiliza de um glitch, de um bug do jogo para poder ficar com o capuz o tempo todo. Ou quase isso porque tem as suas limitações e eu vou explicar para vocês. Se você está chegando agora em Syndicate e não está ligado o que acontece, é o seguinte. Note esse cara. Esse cara é o Jacob Frye, um dos protagonistas do game. Um dos porque nesse jogo você pode jogar com ele ou com a irmã dele, a Eve. Maravilhosa. Então, cara, esse personagem, ele usa cartola. Está vendo? A única maneira dele utilizar o capuz é quando você aperta, no caso aqui do Playstation, o X, certo? No Xbox é o A. Cadê aqui? O A. O A do Xbox. E o X do Playstation para ele entrar em modo furtivo. Veja que agora em modo furtivo ele está usando o capuz normalmente. Está vendo aí? Capuzão. Bonitão. Tá. Só que quando... Só que ele só fica agachado, velho. Só fica agachado. Se você apertar de novo o botão para ele ficar em pé, ele tira o capuz e põe a cartola. Tá? Se você abaixar e apertar o R2, que é o botão de correr, ele fica em pé com o capuz. Porém, ele fica naquela posição ali de tipo, pra correr. Ou seja, você tem que ficar o tempo todo com o R2 apertado. Se você soltar o R2, ele vai agachar de novo. Então não dá pra você fazer os parkour todos segurando isso aqui o tempo todo no jogo. Aí é ridículo. Tá ligado? Então a ideia qual seria? A ideia seria manter ele sem a cartola com o capuz o tempo todo e no PC. Quem não viu o vídeo, vou deixar um cardzinho aqui. Ou melhor, vou deixar na descrição e também no comentário fixado pra que vocês possam ver. Como que funciona esse glitch e tal, pá? Vamos ver se ainda funciona, né? Porque até então funcionava. Tá vendo aqui, ó? A gente tá no... Tamisa. Né? Tamisa. O rio aqui enorme que corta aí Londres e tal. Bom, você pode fazer aqui no finalzinho ou aqui no finalzinho do mapa. Você sabe em Syndicate que quando você chega no final do mapa, se você tenta ultrapassar a barreira do jogo, o jogo te some e respawna você em algum lugar. É basicamente isso que a gente vai fazer. Deixa eu marcar aqui. Vamos vir pra cá, ó. Basicamente a gente tem que ir até o final do rio em modo cover, tá? Pro boneco bugar e chegar a ser respawnado com o capuz. Vamos ver se isso ainda... Mano, essa roupa é linda, né, mano? Vamos ver se ainda tá funcionando desse jeito, tá? Mas tem as suas limitações que eu já vou explicar pra vocês qual é. E porque não vale muito a pena, saca? Infelizmente não vale muito a pena e quem acaba, né, se dando bem nessa é só a galera de PC mesmo com o mod. A Ubisoft por algum motivo ela fez desse jeito aqui nesse game. Bom, seguinte, ó. Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê, mano? Não tá marcado mais? Deixa eu marcar aqui. Marca de novo. Ó, é lá, certo? Beleza, vambora. Mano, o negócio é o seguinte. Vamos entrar em um barco, em cima de um barco que tá passando, indo pra aquela direção. Pode ser qualquer um, tá? Vou pegar esse aqui, não tem problema que tenha inimigo, não. Detona ele bonitinho. E beleza. O que você vai fazer, mano? Ó, você vai entrar em modo cover, beleza? E aí, no modo cover, você tem que ficar aqui perto, ó, de algum... de alguma coisa. Tá vendo ali, ó? Agora ele tá em cover, né, na verdade. Você entra no modo furtivo, ó. Aperta o X, entrou no modo furtivo, agora vai pra algum lugar pra ficar em cover. Ficou em cover? Pega a sua arma. E fica aqui, ó. Nessa posição. Exatamente nessa posição. Até você ultrapassar o mapa e ser respawnado. Tá? Eu vou fazer um corte aqui pra vocês não ficarem esperando tanto. Ó, o barquinho tá chegando. Vamos lá. Fica aí nessa posição. Tá vendo ali, ó? Quase 50 metros ali. Daqui a pouquinho, a gente vai atravessar o limite do mapa e o boneco vai ser abduzido. Mas é basicamente isso que acontece mesmo, ó. Tá vendo, ó? Vai entrar. Ó. Abduziu. Respawnamos com o capuz e em pé, tá? Então, mesmo com a última atualização, tá funcionando ainda, caso alguém tenha dúvida. E, mano, é isso, ó. Você pode fazer o que você quiser. Tá? Você pode fazer o que você quiser. O Jacob, ele vai ficar, o Jacob ou a Ivy, né? Eles vão ficar com o capuz. Quais são as limitações? Mano, as limitações são várias. São várias. Mas já vou te explicar. Ah, Calil, mas se eu entrar no combate e tal... Não, cara. Normal. Pode entrar no combate. Vai continuar normal com o... Com o capuz. Super de boa, mano. Vamos sair vazado daqui. Tá, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês as limitações, tá? Primeiro, cara. Você não pode fazer missão. Se você fizer qualquer missão, quando a missão acabar, ele vai aparecer de novo com a cartola. Segundo, qualquer cutscene que você entrar e sair, vai aparecer com a cartola de novo. Se você usar aqui o modo furtivo, ou seja, eu não vou apertar agora, mas se eu apertar o X aqui pra ele entrar em modo furtivo, ele vai abaixar, quando ele levantar de novo, ele vai pôr a cartola. Então, assim, esse é um bug que ainda tá rolando, mas é tipo assim, ah, Calil, eu quero só... Já fiz todas as missões do jogo, ou não quero fazer missão nenhuma, e vou ficar aqui zanzando pelo mapa, brincando, limpando o território. Aí tá, aí ok, porque não vai entrar cutscene nenhuma, lembrando que você não pode entrar em momento nenhum em modo furtivo. E aí você joga, tá? Calil, e se eu mudar, né, fizer uma viagem rápida? Viagem rápida, eu não sei dizer, mas eu acredito que vai dar o mesmo problema, ele vai voltar sem capuz, tá? Sem... vamos lá, vamos, vamos... Ele não permite? Por que que ele não permite? Eu tô testando pela primeira vez com vocês, tá, galera? Mas tudo que eu vi em vídeos que a galera já fez, é desse jeito que rola, tá? Pô, e é super legal, né, meu, você jogar com o capuz, cara? Pô, é irado pra caramba, mano. Ó, é irado pra caramba. Mas vamos lá, vamos ver, eu não sei porque eu não tava permitindo fazer viagem... Ah, permitiu fazer viagem rápida, ó. Então vamos, sei lá, mano. Qualquer um, qualquer um. Vamos aqui, ó. Viagem rápida, eu acredito que ele vai tirar o capuz também, porque fecha a tela e abre a tela, né? Ó lá, já tirou, tá vendo? Toda e qualquer situação em que a tela fecha e abre de novo, seja final de missão, seja cutscene de missão, seja viagem rápida, vai... dá pau. Na verdade, isso é um pau, né? É um bug. É um problema. Você andar com o capuz, né? Mas vamos esperar a saída aqui. Vamos ver se ele vai sumir. Teoricamente, ó lá, já voltou com o capuz. Tá? Já voltou com o capuz. Então é isso. A galera do console só vai conseguir andar com o capuz fazendo coisas aleatórias, tá? Fazendo coisas aleatórias que não sejam necessário. Fechar a tela e abrir de novo, ou seja, carregamentos, né? Se não tiver carregamento, beleza, você faz. Mas se tiver carregamento, não tem muito o que fazer. Ele vai desbugar, né? O glitch e tal. Então, galera, é isso, tá? Ainda tá funcionando. Pra vocês que jogam no console é assim. Pra quem não joga no console e joga no PC, tem mod. Que você não precisa ficar fazendo nada disso. E a gente tem vídeo na descrição, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.